Eu acho que vamos escolher o deputado, para não curtar o deputado. Pelo deputado eu tenho descobrido um pouco a gravar, e no primeiro lugar eu tenho as informações mais precisas, e eu quero transformar meus cruciais logo, e assim deixar minha ideia para os seus sonhos, independente de uma vergonha, e eu gostaria de primeiro, por questão de ordem, para a gente começar. Por questão de ordem eu sei que o tempo está avançado, porque ele for à marcação de 18 horas, eu gostaria de que, primeira coisa, pode até começar com 1, mas eu prefiro que não me responda, mas, a primeira coisa, em Castanhoto, gostaria de que fosse estabelecido um tempo para cada forma. A segunda coisa, dizem que eu estou, que é só uma informação, muito rapidamente, eu estou vindo na cidade de Torrânia, de Valdefeita, de Banque, porque eu sou onde me se leva, e claro que tem algumas dificuldades, não que não foi o trânsito, mas, por distância, pelo fato que eu estava fazendo algumas escutas ali, chegando para o WhatsApp, coloquei novamente comigo, e pedi, então, assim, as escutas por ter chegado aqui nesse horário. E acho, até, fiquei até um pouco assustado, e teria encontrado pessoas aqui, já que algumas pessoas se normam, diretamente, muito, e, quando eu repeti o último, por azaleiro, as pessoas estavam primeiro aqui. E depois, eu vou fazer uma terceira citação, é de que, quando foi marcada esse ponto aqui, que é o segundo, o nosso segundo ponto, pelo que ele me mostra, e isso aí também vai para o corpo de organização. Não há um plesmissíduo para que se convivem as pessoas, que é ligada, a, 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 ligada diretamente ao meio de transposição da banca, para que se arja no consenso, para que estabeleça o horário e tinhas para que nós possamos estar em peso, no local, estabelecido para um caminhão, a reflito de um assunto tão crucial para a gente, que é a questão da mobilidade na tavela esquerda. E, então, eu, mais uma vez, reputei um... Desculpe, mas não queria de me falar. Eu fui uma semana reputeando desde o último encontro, porque nós trabalhamos com caridade, afim para a caridade caridade. E nós obedecemos o caridade da figura. Então, eu quero dizer que o encontro anterior foi avancado, e um dia que estava, sobrando os portos por valia, eu quis ler e se ninguém recolver. Era um efeito que põe para a cidade, põe para o trânsito da cidade. Então a gente vai àquilo pra cá, começa a conversar por isso aí, tem que ir ao Brasil. Nós aqui, se esses cursos tiverem o diálogo naquele dia ou não. Se não fosse por isso, nós não colocaríamos 2.500 pessoas de bicicleta em determinados horários, Nos nossos passeios Então, porque fora Feita uma reunião Principalmente consultando as pessoas Para estabelecer que naquele dia Vai ter o passeio, sabe de tal horário, até tal hora A outra coisa Ainda Ainda em respeito ao horário Eu digo mais, é que Hoje, hoje é um dia simbólico Um dia nacional Não é um dia qualquer Um dia que está unido com o país, o estado todo O país inteiro Eu sou cristão, nacional de samba Eu estou aqui toda a minha vida Porque eu tenho que ficar bem ouvindo No dia do samba Eu sei que tem pessoas aqui também, que não vão se destomar Porque não tiveram que ouvir mais de samba Eu sou músico, sou compositor Ali em cima e ganho Eu estou aqui com o nosso vereador Que está aqui, não consegue me admitir Tão briga atrapalhado por não estar lá Porque ele tinha que estar na entrada Eu sei disso, ele não precisa nem estar lá Eu estou passando Então, precisamos Fazer um pesquisito, porra Me desculpe agora Mas, precisamos juntar A internet está aí para isso Eu tenho um problema com as máquinas Mas essas simbólicas iriam Mas tal dia não Tal dia sim Tal dia alguns votos O cara tem, então o mundo vai poder Mas, eu não posso marcar um milhão de samba Mas já estou brincando com o carro do povo Eu não posso marcar Uma porra de um milhão E o dia que vai ter um etnóide E um otário, um grande, um chão de grande E os cantores internacionais estão lá Eu marco 21 milhão a oeste De sábado De sábado Isso é uma questão Eu vou parar aqui, seu coronário Para não avançar Para não cansar Mas que vocês trouxam uma impressão sobre isso De descalindar E o que acha que Que a coluna, que Que o pelo brasileiro Se marcou o jogo Porra